Presidente do Brasil, mais alto, mais alto, mais alto, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos funcionar o presidente do Brasil. Tá sendo filmado aqui, ó, tá sendo filmado aqui, ó, olha que coisa linda, ó, olha que coisa linda, o Vitor chegou! A boa policial solta, agradecer a grande Ana Produções, a Ana Produções tá filmando tudo aí, ó. A Ana Produções tá filmando tudo aí, ó, tá fazendo o trabalho aí! O Vitor chegou! A de a minha em cidade, a de cidade está na carregada do 17! É o 17 deles! O Vitor chegou! Bolsonaro presidente do Brasil, você rasga agora, vai, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos funcionar o presidente do Brasil! Mais alto, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos funcionar o presidente do Brasil! É o Vitor! É a carreata da vitória! Vote certo! Ah, é só o ensaio!